Oi gente, hoje vocês vão passar mais um dia comigo, como vocês gostaram do vlog de um dia inteiro comigo Vão passar de novo mais um dia comigo Hoje é domingo e nós estamos indo no Paraguai E aí eu vou levar vocês comigo pra aproveitar pra gravar o dia inteiro A gente tá indo lá mais pra passear, pra ver algumas coisas, mas assim, não vai ser nada demais Mas aí o que eu achar de interessante por lá, se tiver alguma novidade, eu aproveito e gravo pra vocês Né Lucas? É, hoje eu não tô muito bom Ah, não tá? Não Hoje você não vai falar das tendências? Só se o look foi muito bom pra mim Tchau! Estamos começando com o look de hoje Eu coloquei confortável, né? Uma camisa amarradinha, que eu gosto bastante Uma mão jeans, tênis E aí coloquei a bolsinha vermelha pra dar um tchanzinho, um toque diferente no look Não tem como não vir no Planet e não ver as coisinhas de casa Olha que linda, gente! 10 dólares, ó Achei maravilhosa essa daqui O rose gold 860, ó Só muda coisa, tá vendo? É, mas aquela é mais bonita, eu acho Sim No ambiente de decoração aqui, tem várias peças legais que chegaram, sabe? Vai muito do gosto, né? Tem muitas coisas coloridas que eu não gosto muito, mas Essas peças, assim, eu acho bem legal Ó, por exemplo, esse aqui tá 11,90 dólares As florzinhas nova Pra tirar foto de produto Porque eu sempre tiro a mesma A mesma, a mesma, a mesma Vamos ver, não sei quanto que é 2,50 esses aqui, muito grandes Olha que legal 1,26 Cooks com chocolate Amargo Brownie, um dólar Ai, gente, eu fico pirando nessas coisinhas de doce, Jesus Me tira daqui Bora Lucas, me dá um desse Não, esse não, né? Aquele dele deve ser Ah, eu queria um drone Ai, meu Deus Aquela que quebra Olha o preço dos drones aqui pra quem tá 550, 345 e 150 Mas esse aqui não Tá com cara de que não é muito bom, né? Que linda essa mochilinha Será que é 8 dólares? Sério? Ai, eu gostei? Deixa eu experimentar Tipo uma mochilinha Deixa eu ver É a mochilinha Estou aqui vendo as bolsinhas Gostei daquela mochilinha Quem sabe Acho que ela é bem bonitinha Assim, tem bastante coisa meio Carregada demais, sabe? Tem que dar uma olhadinha pra ver Se você garimpa alguma coisa Eu fico doida nos acrílicos Pra organizar principalmente a penteadeira Legal esse aqui Um pinteirão 7,50 dólares Da última vez eu comprei esse aqui 9 dólares E eu coloquei pincéis Esse aqui você tem na cor clara? Esse da Maybelline? Essa? É Acho que dá, né? É pó normal mesmo, né? Pó normal Tá, eu vou levar um Vou comprar cílio postiço aqui no Planet Pra quem perguntou Tá 1,70 dólares Essa escova é super baratinha aqui, gente 2,50 E aí tem como ver aqui, ó Ela tá parecendo bem molinha, sabe? Acho que eu vou levar ela mesmo pra testar Se não for boa, depois eu volto E compro outra que eu sou acostumada mesmo E aí o marido vem Não aguenta andar E fica lá, ó Sentado Ele não vai escutar Ah, não vai escutar Aqui no Planet tem uns kits De perfume falsificados, tá, gente? Quando vocês irem pra cá Tem, tem Mas é outro nome Sempre me perguntam Mas como saber, gente? É outro nome É bem parecido, assim Bem Sabe, mas Tá vendo? O preço é bem inferior E é outro nome Aí os originais Tá vendo, por exemplo Por euforia da Calvin Klein 45 dólares Então Presta atenção na embalagem Mas o preço também, né? Vai ser bem melhor É Maior CK All É como eu experimentei 50 dólares de 200 ml CK Bi 22 dólares De 100 ml Aí quando eu quero um perfume Né? Sentir Eu fico rodando Sentindo com ele Pra ver se não vai me dar dor de cabeça Esse aqui é o Rock da Shakira Ó Quanto é isso? 12 Nossa, achei muito bom Porque ele não é muito doce A gente não gosta de perfume muito doce As comprinhas A gente sempre vai ensinar Ah, é um dólar Três dólares Dois dólares Vou levar Eu passo no caixa, né, amiga? As dolinhas se multiplicam Então ainda chamou o Lucas Agora pra gente ir lá Pro shopping China Olha que bonita essa embalagem, gente Adorei Deixa eu sentir Não é doce, não Eu gostei É cítrico esse Olha que tô no shopping China agora R$6,50 Nossa, achei bem legal isso daí Nossa, esse cinto Ai Eu ia falar que tem cheiro de verde Não Esse aqui é apenas dois pontos Né? Lindo Esse aqui é bem refrescante Bem bem lente Mas não sei Cheiro um pouco mais masculino Não tinha sentido Ser de novo Oh, meu Deus Esse aqui é um pouquinho mais docinho do que esse Esse aqui é bem assim Zero doce mesmo Esses dias me perguntaram se vale a pena perfume aqui no Paraguai Gente, tem de tudo quanto é marca De tudo quanto é preço A maioria dos que tem na... Que vende na Sephora, por exemplo Tem aqui também Aí às vezes tem até promoção aqui Que vale super a pena A R$29 por R$22 Pra quem gosta do Fantasy de 100ml E aí vocês comparem aí quanto que tá no Brasil Então eu vou fazer um vídeo só de perfume daqui Pra vocês terem uma noção melhor Estou precisando de um demaquilante pra tirar a máscara de cílios R$5,95 esse aqui Essa linha Farmaz é bem legal, gente Pra pele, ó Esse lencinho aqui que minha mãe pegou Mostrei, mãe R$1,50 E parece que é com água no celular, ó Vou levar um Ai, gente Essa é a melhor espondinha do mundo Olha que lindo esse kit É R$13,95 Essa esponja é muito boa mesmo Aqui os cílios da Creme Eles estão mais caros do que no Planet Tá vendo? Aqui tá R$2,50 Ela tá R$1,70 Só que tem esse também que eu amo Que é esse Whisk Ó, esse mesmo pó que eu vi lá no Planet R$3,50 Acho que eu vou levar o shampoo e condicionador pra testar E aí depois eu falo pra vocês Bebida é uma coisa que convence bastante aqui também Esse Bellini, que todo mundo ama, né? Tá R$16,90 Que é a garrafa grande Vou voltar pra casa também Porque toda fala Não tem que ser irmã Não gasta Tudo assim, puxa saco Um beijo eu sempre levo Ai, porque eu adoro o Kit Kat Esses daqui Não, olha aí, tá vendo? Tá levando pra ele ainda Ah, não Não aguento essas coisas Puxa saco Não é pra você saco É sim Contra ela que eu vou voltar pra casa Pra ter essas regalias também Saiu de casa, perdeu É, perdi nada Você sabe o endereço Passa, compra e deixa lá Procurando All Star Depois de velha Eu quero um All Star Eu queria um preto e um branco Vamos ver quanto que tá aqui R$38 Deixa eu ver se é um branquinho Achei que ele ficou um pouco grande na frente Gente, achei lindo Dá R$31 Esse aqui branquinho Olha como tá amarelo do lado Vamos pra almoçar agora aqui no Shopping China Primeira vez que a gente pede nesse é o ponto Então, e esse daqui foi Ai gente, acho que número 21 Foi R$19 Agora nós viemos aqui no centro, no banco E eu só queria dar a dica assim Pra quem não for daqui Como a fronteira é fronteira seca Então assim, eu já tô em Ponta Porã Já é dentro da cidade Então fiquem tranquilos quanto a tirar dinheiro Né, tem vários bancos aqui E pra, se não tiver o banco Porque não tem todos, né Acho que não tem todos Mas tem o caixa 24 horas e uma farmácia Que fica na esquina do Banco do Brasil Acabou mais um passeio no Paraguai E a hora que eu cheguei em casa Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei já Porque, pra vocês terem noção Outro vídeo de comprinhas do mês passado Eu simplesmente esqueci de postar Eu ainda vou postar aqui no canal Mas, pra eu não esquecer Não ficar enrolando, enrolando, enrolando Eu já vou chegar em casa e viravo Pra mostrar nesse vídeo Já cheguei em casa Eu montei rapidinho as coisas aqui Pra poder trazer as comprinhas pra vocês Vou indo por loja, tá Só pra deixar claro aqui Pra quem nunca assistiu Vó... Pra quem nunca assistiu os vídeos Daqui do canal do Paraguai Eu vou em Pedro Juan Cabaleiro Que faz divisa com Mato Grosso do Sul, tá Eu moro em Dourados Fica a 100km Lá de Pedro Juan Que é fronteira seca Assim como eu falei, acho, nesse vídeo E fica juntinho com Ponta Porã Em Mato Grosso do Sul Porque depois nos comentários Muita gente me pede dica de foz De cidade de oeste De o leste E eu não sei Que eu só vou nesse Paraguai Eu só fui Eu nunca fui em outro Então as dicas que eu sei São de Pedro Juan Certo? Então vamos por lojas Lá primeiro no Planet Outlet Que foi aquela primeira loja Tá? Que eu mostrei pra vocês Eu sempre passo lá primeiro Comprei algumas coisinhas Primeiro de tudo Um shampoo a seco Que eu tava sentindo falta E eu já usei esse aqui Da Biofruto Foi 5 dólares Eu sempre trago desodorantes De lá Porque custa muito barato Custa 2 dólares cada um Então eu sempre acabo pegando Um pra mim Um pra meu marido Meu marido só usa esse shampoo aqui Que é pra caspa e tal E lá tá 5 dólares Eu acho que tá mais barato Do que aqui no Brasil Porque esse não é o pequeno É o grande Peguei dois cílios postiços Dessa marca aqui Da Creme Creme Que foi 1 dólar e 70 cada um E eu tô gostando muito Desse modelo aqui Que é o 747 médio Esse batom Sempre que eu vou lá Eu acabo pegando um Essa vez eu trouxe esse aqui Que é a cor 17 Eu sempre combo Ele é da Outdoor Girl OG Cosmetics Dessa vez que eu tinha Eu na verdade fui na intenção De repor a cor Que é a cor que eu tava usando Hoje de manhã Agora eu tô usando Velvetere Da MAC Mas a cor que eu tava usando Hoje de manhã É o 27 Dessa linha aqui E eu fui pra repor ele Porque ele tá acabando É uma cor que eu gosto bastante Custa 3 dólares e 50 É super acessível E só que não tinha De cor clarinha Só tinha essa corzinha aqui Que ela é mais voltada Pro coral Então eu acabei pegando ela Porque assim Eu adoro esses batons Acabei comprando esse pó aqui Que eu nunca usei da Maybelline Mas ele estava 6 dólares e 50 E eu tava precisando de um pó Tinha na minha cor Que quase nunca tem Então eu resolvi trazer esse aqui Pra testar Eu comprei na cor mais clara Que tinha lá Que é o bege claro Acho que vai dar certo E aí eu comprei essa escova de cabelo Que eu gosto Deixa eu pegar aqui Pra falar pra vocês Ai, derrubei o pó Ai, eu derrubei o pó Gente, quebrou Ai, abriu Não quebrou Quebrou inteiríssimo Já amei Caiu aberto no chão E não quebrou Então, voltando aqui A programação normal Eu gosto de usar essa escova aqui Que é a Tangle Teaser Sabe? Muita gente conhece Só que ela é 20 dólares Lá no Paraguai, né? Então tipo assim Puxadinho Sei quase uns 70 reais Eu não tava afim De gastar 70 reais Uma escova Eu tinha visto uma da Cala Que era 10 dólares 10 reais 10 reais Tava ótimo, amiga Mas era 10 dólares E aí que eu fiz, gente Eu fui no Planet E achei essa aqui Por 2,50 Aí eu falei Ah, como essa aqui ainda dá pra usar Caso essa daqui não for boa Tudo bem, né gente? 2,50 não deu nem 10 reais Deixa eu mostrar pra vocês Ó, eu achei ela bem macia Igual a Tangle Teaser Tá? E ela é assim Eu amo esse tipo de escova Porque não quebra os fios Então, depois eu conto pra vocês O que eu achei dela Sabe? Mas assim A primeira impressão é que É que não é perfeitamente idêntica Mas é muito semelhante Então eu acho assim Que vai desembarassar os fios Então depois eu conto pra vocês Inclusive desembarassar Eu simplesmente, né? Baguncei aqui Mas depois eu indico, tá? Aliás, se você já não segue no Instagram Se você não me segue no Instagram Me segue lá É Camila Camioli Você vai ser muito bem-vindo por lá E por lá eu compartilho várias dicas também No Stories, tá? Então se você quiser me seguir por lá E depois eu conto no meu dia-a-dia lá O que eu achei dessa escova Eu tô conseguindo fazer uns achadinhos De bolsas lá no Planet Da outra vez eu trouxe uma bolsa colorida, né? Uma, tipo, bolsa carteira Dessa vez eu vi essa mochilinha Que eu me apaixonei Ela é em matelassé E mochilinha normal, assim, sabe? Com os detalhes dourados E daí tem essa daqui Mas aí dá pra puxar aqui E deixar ela assim também, sabe? Postei ela linda, linda, linda Quem na dúvida Se eu levava essa Ou se eu levava a nude Postei lá no meu Instagram O que aconteceu? Fiz uma enquete lá no Stories E ficou bem amei Praticamente ficou empatado Então Ninguém me ajudou a decidir nada Mas eu optei pela preta Porque eu gosto mais de bolsa preta Acho que eu ia usar bem mais Então, gente Eu amei Agora vamos às comprinhas Do Shopping China Eu só fui nessas duas lojas Porque, assim, tem mais lojas no centro Tem mais perfumarias Mas acaba, assim, que O valor não tá saindo tão mais barato assim Como eu não ia pegar nada específico E nem nada caro Não compensava pra mim na perfumaria Então Eu resolvi conseguir pegar tudo por lá mesmo Mas quando for, por exemplo, assim Shampoo mais caro Sabe? Quando eu compro, por exemplo, a minha máscara da Ciência Aí sim eu vou lá na perfumaria Porque sai, tipo, muitos dólares a menos Perfume Eu também gosto de pesquisar Apesar de que Ultimamente Tem saído umas promoções muito boas Assim, no Shopping China e no Planet Então, às vezes, nem compensa lá Enfim, gente Então eu só fui nessas duas lojas hoje, tá? Mas existem outras No Shopping China, então Eu comprei esse duo aqui Da Revlon Eu já queria testar desde a outra vez, gente É shampoo e condicionador pra cabelos loiros Estava falando aqui que ele, é... Protege a cor, dá brilho e nutre o cabelo Esse shampoo não altera a cor do seu cabelo E, gente, foi 3 dólares e 50 cada um Preço muito bom Quando eu postei no meu Instagram, lá no Stories Porque quando eu vou lá Eu acabo pedindo opinião de vocês sobre algumas coisas Três pessoas já entraram em contato comigo Falando que podiam comprar Porque gostaram Então resolvi trazer pra testar Afinal de contas, porque é uma linha baratinha E eu gosto dos produtos da Revlon, né? Aquele Unique One lá Ele é da Revlon e eu amo Estava precisando de um demaquilante para os olhos E aí achei esse aqui da Maybelline E resolvi trazer ele É o Expert Eyes Eu não faço grandes maquiagens no meu dia a dia Mas sempre sobra um pouquinho de máscara de cílio E aí a gente fica com aquele olhinho de panda Sabe? Você sabe, amiga? Você também fica assim? Me conta aqui nos comentários Se você também fica assim Com o que você tira E eu gostei que esse aqui é Oil Free Tá falando que tira até maquiagem dos olhos A prova d'água Então, vamos ver Foi 5 dólares e 95, se eu não me engano Trouxe aquele lencinho umedecido de água micelar Que eu mostrei pra vocês E foi 1,50 dólares Comprei uma coisa de casa, né? Mas eu sei que donas de casa também me assistem Então, bora mostrar É um acrílico, gente Que ele sai aqui Ele não tá saindo agora Mas ele sai E é pra colocar escova de dente Mas ele sai pra limpar também, sabe? Eu gosto quando sai pra poder lavar tudo certinho E foi 1,99 dólares E como ele sai aqui Não tem nenhum outro utensílio Dá muito bem, por exemplo, pra você guardar pincel Guardar batom líquido Coisas de maquiagem Na sua penteadeira também dá Lá tem uma linha bem boa Na verdade, de acrílicos No Planet Outlet Mas às vezes sai mais caro, tá? Então esse aqui também, né? Pode ser uma dica pra usar assim também Mas eu comprei pra escova de dente mesmo E aí, a minha última comprinha Foi uma coisa que eu mostrei também no vlog pra vocês Já fazia um tempinho que eu queria E eu tava vendo que aqui no Brasil, assim Quando eu fui no Brasil, parece que eu fui viajar pra um super exterior, né? Nem sabe Nem sabe que é quase aqui do lado da minha casa Mas enfim Não deixa de ser outro país Mas aqui na minha cidade tava super caro Eu tava achando Converse, assim, All Star mesmo Muito caro Eu tava achando os falsificados Essas outras imitações aí por 100 reais E lá acabou saindo 31 dólares Que saiu 105 reais, se eu não me engano Então eu comprei Porque o meu tênis branco já tá bem judiadinho Já tá bem amarelado Eu queria substituir E como eu gosto muito de montar looks casuais, assim E principalmente com tênis branco pra quebrar o look, assim Pra ficar mais moderna e atual Eu acho que eu vou montar ótimos looks com esse All Star aqui Então fica a dica pra quem tá procurando Ela tem de várias cores E tem vários modelos também O preço altera Não são todos 31 dólares, tá? O preto era 38 dólares Tem uns mais, assim, com coisas e tal E 60 dólares Mais caros Mas eu queria esse bem basicão mesmo Mas eu acho que é isso Fora isso, a gente comprou um chicoletinho, um salgadinho Sabe essas bobeirinhas que a gente sempre acaba comprando quando vai pra lá Espero que vocês tenham gostado Mais um dia comigo, né? Nesse vlog E me contem aqui nos comentários Se vocês querem resenhar de alguma coisa Se vocês estão gostando dos vídeos assim, principalmente, tá? Eu vi que vocês gostaram do vídeo que eu fiz, né? Quando eu fui pra Campo Grande Então resolvi gravar mais um dia comigo na minha rotina E é isso Deem like se vocês gostam desse assunto por aqui Se inscrevam no canal Se você já é inscrito Você pode ajudar de outra forma também Indica pra uma amiga Manda no grupo do WhatsApp das suas amigas, tá? E convida elas pra vir conhecer o canal Quem sabe elas gostam também do conteúdo por aqui Um super beijo Obrigada por assistirem E até o próximo E até o próximo